Agradeço a Deus por ter realizado uma campanha limpa, propositiva, de alto nível, sem acidentes ou incidentes durante o percurso. Agradeço as manifestações carinhosas que recebi durante uma jornada exaustiva, debaixo de chuva, de sol. Agradeço aos eleitores que confiaram o voto a mim, mais de 626 mil votos. Agradeço de maneira muito carinhosa toda a nossa militância, todos os nossos apoiadores e colaboradores. Foi um momento importante para que eu pudesse apresentar minhas ideias, minhas propostas, apesar do tempo curtíssimo de TV e apesar de muita perseguição. Depois de ter enfrentado tantas injustiças, saio desse processo eleitoral com a cabeça erguida e principalmente na certeza de ter cumprido com o meu dever em relação à democracia, defendendo as liberdades, defendendo um país mais justo, menos desigual, um país de mais oportunidades para todos, principalmente para os mais necessitados. Mesmo não vencendo, vou continuar militando na política e trabalhando por Goiás e pelo Brasil. É exemplo que já fiz ao longo de toda a minha vida pública. Como presidente do PSDB, certamente não deixarei de contribuir com o debate de alto nível aqui no Estado, priorizando as ideias, um bom embate, mas sempre colocando minhas opiniões sobre os mais diversos temas que importam para a sociedade, de forma independente e focado no interesse público. Continuarei fazendo as críticas necessárias e também apoiando aquilo que me parecer correto. Termino estendendo meus cumprimentos ao governador e ao senador que foram eleitos por Goiás. Espero que eles tenham sucesso. Por fim, eu quero agradecer a todos aqueles que ontem e hoje enviaram mensagens calorosas, emocionantes, se solidarizando comigo, com a minha família, com os meus apoiadores. A vocês todos a minha eterna gratidão. Muito obrigado, Goiás.